De ser proprietário de um belo restaurante aqui no Guarujá É uma figura que conhece muito o turismo, né? E também tem uma atração que a gente vai falar Uma atração que eu diria que se compara às atrações internacionais Que é o Aqua World Vamos falar sobre isso também no programa de hoje E ele é presidente de um dos sindicatos que no meu entendimento Tem a maior contribuição com o turismo Que é o sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares E você vai saber no programa de hoje o porquê a responsabilidade do Heitor Gonzalez Heitor, obrigado pela sua presença aqui no Hora Geral Eu que agradeço, é sempre um prazer participar desse programa tão eclético que você faz Bacana, de pé, bacana A vontade, a vontade Eu gosto, eu gosto Heitor, essa abertura que eu fiz eu não exagerei Eu procuro ser o mais correto possível quando eu conheço as pessoas E ser no grau de atividade e a responsabilidade que elas têm Você é uma delas Vamos falar primeiro a respeito da fase amarela Que pegou praticamente todo mundo de surpresa E o que me preocupa justamente são os bares, são os restaurantes Na qual você é presidente desse sindicato Como que foi receber a notícia do governo do estado da fase amarela Ou seja, que nós tivemos que retroceder da verde para a amarela Olha, foi um verdadeiro choque Um choque porque depois de tudo que passamos nesse ano As coisas vinham caminhando bem Óbvio, existia essa preocupação que chegasse essa segunda onda Como chegou na Europa Mas a gente sempre teve a esperança que fosse Mais uma vez, fosse bem feito essa transição O comércio, o sindicato, ele entende Ninguém é cego Entende o quanto esse vírus é preocupante Só que eu acho que sempre a gente está na contramão da história Eu ontem, se você me permite Ontem a minha filha me ligou Assim, exacerbada Com uma notícia que ela recebeu Da própria academia do prédio que ela mora Onde o síndico passou A partir de hoje a academia funciona 24 horas Corretíssimo Corretíssimo Nós temos que diminuir a ocupação e aumentar o uso Eu não sei porque o governo do estado Jesus amado O governo do estado Ele diminui a ocupação e diminui horas de uso Ou seja, ele continua mantendo a aglomeração Provocando a aglomeração, exatamente Mas é matemático É matemático Dória, pelo amor de Deus Meu amigo Dória, pelo amor de Deus Entendeu? Essa gestão que está fazendo isso Está quebrando O estado está quebrando as cidades De graça Você sabe, Heitor Tem um grande amigo, né? Ele tem um comércio na cidade de Santos E ele falou Douglas, sabe que horas eu vou fazer as compras? Eu falei, que horas? Eu vou por volta das 4, 5 da manhã Num hipermercado que funciona 24 horas em Santos Eu falei, por quê? É tranquilo Eu não me aborreço E acabou não demorando Ou seja, é um exemplo de uma pessoa que já pratica isso Antes da pandemia E a lógica que o Heitor falou Se você aumenta o período de abertura de um comércio Você acaba diluindo mais o número de pessoas E não sufocando E não concentrando num espaço de tempo muito curto E num mês em que as pessoas de alguma forma querem fazer compras Nós estamos no Natal Nós estamos no Natal Não vou nem falar da minha categoria Nós estamos no Natal Todo mundo precisa ir no shopping Olha, vamos diminuir a ocupação do shopping Vamos diminuir o número de horas do shopping Deveria fazer o contrário Olha, vamos diminuir a ocupação E em compensação vamos estender o shopping até 2 da manhã Para que as pessoas possam sossegadamente Sem aglomeração fazer as suas compras Bom, eu não sei se eu estou louco Mas eu acho que não Conta eu ainda sei fazer Agora, Heitor Você, volta a repetir É o presidente do sindicato Dos restaurantes, bares, hotéis, similares E o que os empresários deste setor que você preside O que eles falam? Porque acredito que você deva ser cobrado Presidente, o que o senhor vai fazer? Vai seguir a fase amarela? Vai dar alguma alternativa? Vai conversar com o prefeito na cidade? O primeiro aspecto que aconteceu foi o seguinte Governador faz as regras do jogo No meu modo de entender também Os prefeitos da nossa região Que nunca é uma região metropolitana Deveriam ter se reunido e soltado um decreto Para cada cidade, como manda a lei Mas um decreto só, parecido Agora São Vicente soltou um decreto Onde os hotéis, que nem foi mencionado pelo governador Ele conseguiu tirar os hotéis Deixar 40% de acomodação para os hotéis Nada a ver As outras cidades não mexeram com hotéis Como é o caso de Guarujá E o caso de Santos, por exemplo Então peculiaridades em cada um Isso tudo poderia em uma hora Os prefeitos fazerem o escopo Tem um condésimo Tem um condésimo Fariam o escopo das leis E depois cada um traria para a peculiaridade da sua cidade Os empresários, óbvio, estão extremamente preocupados Eu vou dar, por exemplo, um número Principalmente isso para os bares Os bares fechavam 1 da manhã Agora vão fechar às 10 Em algumas situações aí Talvez até às 11 Até esvaziar Então o grande período de faturamento de um bar É exatamente entre 8 da noite e meia-noite 1 da manhã Ou seja, se você tirar 3 horas desse período É óbvio que a conta também não vai fechar Vai perder 50% do faturamento Os bares vão perder 50% do faturamento Chegando no verão Véspera de verão Praticamente falta 20 dias para começar o verão oficialmente Então está todo mundo assustado Está todo mundo preocupado Estava todo mundo se preparando para contratar E agora estão se preparando talvez até para demitir de novo É uma situação... É, você fala muito bem Porque essa é uma época que muitas pessoas Aguardam até um emprego temporário Que por muitas vezes Alguns acabam até conseguindo um emprego definitivo Mediante o seu comportamento À frente da atividade profissional E o momento econômico em que nós estamos passando Mas o Heitor falou algo que eu ia provocar Isso preocupe muito Porque é óbvio que o empresário Quando ele investe ele quer o retorno E o retorno dele Ou melhor, o investimento dele Envolve também a qualificação profissional A mão de obra A prestação de serviço E tudo isso tem um custo, né Heitor? Tem, tem um custo Eu acho que os gestores municipais e estaduais Eles têm que se concentrar em educar o povo Que isso sim, nós estamos tendo um grande problema Educar o povo e fiscalizar o comerciante Isso sim é o que o foco dos gestores Deveria ser nessa situação Eu me deparo várias vezes com pessoas Que vão ao restaurante Chegam no restaurante de máscara Alguns, outros falam assim Não, mas eu já vou sentar ali Já vou tirar a máscara Pra que eu tenho que pôr a máscara? Tem que pôr a máscara Porque o senhor vai circular As pessoas estão... Uma dessa passa o fiscal da prefeitura Exatamente Aí a pessoa senta na mesa Daqui a pouco ela levanta Põe no banheiro Vai embora pro banheiro sem máscara O senhor tem que botar a máscara Poxa, vai que chatice Então, cabe a nós empresários Também educar e fazer com que os protocolos sejam usados Cabe aos administradores municipais Nos fiscalizarem pra ver se estamos cumprindo E tudo isso estaria muito melhor Infelizmente não é a realidade que nós vemos por aí Existem bares não cumprindo protocolos Restaurantes, supermercados Enfim, vários comércios Então não adianta inventar também o decreto E depois não fiscalizar, né? Eu vou pedir licença pro Heitor A gente vai continuar conversando Mas eu quero chamar meu amigo Celso Verniz E o homem do tempo Ele que vai dar a previsão do tempo Para os amigos do Hora Geral Boa noite, Celso Olá, Douglas Olá, Hora Geral Boa noite, pessoal Tempo instável ainda Clima abafado Muita umidade Chuvas e trovoadas Continuam acontecendo Como em todos os dias da semana Em alguns lugares só barulho Em outros vem aquelas pancadas Rápidas E isso continua na sexta-feira Hoje passou dos 30 Amanhã passa também Agora no fim de semana Dá um refresco As temperaturas caem para 26 graus aproximadamente Esse abafamento vai embora Por quê? Vem uma frente fria por aí E o pior é que vai deixar O sábado e o domingo chuvosos A qualquer momento do dia Caem as temperaturas máximas Por causa da chuva E fica o tempo mais encoberto Com pouca possibilidade de período de melhoria Como vem acontecendo Sexta-feira de clima abafado ainda Sol de vez em quando Chuvas e trovoadas à tarde Mudando para valer mais De forma acentuada o tempo Por causa da frente fria Que traz nuvens e chuva No sábado e no domingo Obrigado meu amigo Celso Verniz Bom, eu estou aqui conversando com o Heitor Gonzalez Ele é o presidente do sindicato Dos restaurantes, bares similares Aqui de toda a nossa região Depois do intervalo Eu vou tocar um pouco mais sobre o sindicato E eu quero que ele fale De uma das principais atrações turísticas Da região E eu diria do estado de São Paulo Que é o Aqua World Mas, depois do intervalo Autoposto São José de Santos Seu combustível com procedência E qualidade comprovada Aqui o seu carro Tem o tratamento que merece Porque afinal Faz parte da sua família Queira o melhor para o seu veículo Abasteça no Autoposto São José Lá você encontra também Uma loja de conveniência completa E o serviço de ducha Para o seu veículo Ducha azul Com cera vegetal Autoposto São José Fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nebias E Francisco Glicério Ao lado da Faculdade Unimes Autoposto São José Vai montar o seu negócio próprio E quer entender de tudo o que é necessário Tem a sua empresa E quer acompanhar os resultados Que ela apresenta Saiba que nós da RM Auditoria Contável Já oferecemos há mais de 30 anos Esses serviços O conceito de parceria com o cliente Nosso maior ativo Faz com que estejamos Sempre prontos A atender suas demandas Equipe técnica treinada E motivada Para executar as tarefas Que o seu negócio necessita Pois o nosso objetivo É que seus números Sejam tratados com eficiência RM Auditoria Avenida na Costa 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444 RM Somando o nosso futuro ao seu Já estamos de volta Para o segundo e último bloco Do Hora Geral Estou conversando com o meu amigo Heitor Gonzalez Ele que é o presidente O presidente do Unicato Dos restaurantes Bares, hotéis E similares Aqui da nossa região Eu falava De uma atração Onde ele é o responsável Que é o Aqua World Mas na realidade É o Aquamundo E ele me corrigiu no intervalo Pelo menos você falou Em inglês Mas o Aquamundo É uma atração internacional E como que você está conseguindo Sobreviver meu amigo Heitor Nesse momento de pandemia Que eu acredito também Que tem uma diminuição De visitação O Aquamundo chegou a fechar ou não? Não, o Aquamundo Fechou, né? O Aquamundo foi um sonho Antigo Que se tornou realidade Eu fui até diretor do Aquamundo Na verdade o Aquamundo Ele tem cotas de vários sócios Eu fui até diretor por muito tempo do Aquamundo Hoje em dia eu presto mais consultoria E não estou tão ativo Mas ele Mas a ideia é a partir de você Sim, sim A ideia foi uma ideia na época nossa Até porque eu viajava muito E em todos os lugares tem um aquário, né? Eu falava, por que não tem um aquário? Na época eu era até secretário de turismo Da cidade do Guarujá Mas enfim Ele, como todos os empreendimentos Sem dúvida Ficou fechado há muito tempo Passou por problemas seríssimos, né? Para se manter Porque na verdade um aquário Ele não se mantém Para ele estar fechado, estar aberto É diferente de outros processos Um restaurante, por exemplo Você está fechado Você praticamente não tem gasto Você tem gasto com as pessoas, né? Só com os funcionários Você não precisa comprar alimentos Você não precisa ligar a luz Você não precisa fazer uma série de coisas Aquário não Os peixes comem Os peixes tomam remédio O ar-condicionado tem que ficar ligado As bombas As bombas Os controles Enfim Não muda nada Aberto ou fechado O gasto de um aquário É exatamente o mesmo Então isso Pesou muito Nesses meses que o aquário Ficou fechado E agora ele está tentando Sobreviver e reviver Mas sem dúvida É um aquário de padrão internacional Sem dúvida nenhuma É um ícone de turismo hoje Para o Guarujá e para a região Juntamente com o aquário de Santos Que é um dos primeiros aquários do Brasil O aquário de Santos Eu tenho algumas restrições Olha Eu acho muito pequeno Mais escuro Apesar de que é um dos pontos Mais visitados em Santos Sim Mas é importante É um ícone para Santos também É importante Sem dúvida nenhuma Agora Heitor Você falou muito bem Vocês também têm o conhecimento do turismo E eu observo que Nós aqui da região Não nos preocupamos com o turismo Não é uma crítica Uma observação Eu vejo que tem um convention birô Mas eu sei que tem cidades Que também criou o seu próprio convention birô Além disso Tem todas as cidades Tem a Secretaria de Turismo Mas parece também Que não se falam Nós temos a Lama Negra Lá em Peruíbe Nós temos os conventos Lá em Itanhaim Cama de Anchieta Nós temos os fortes Como em Bertioga Em Praia Grande Tem uma cidade histórica Que é Santos Ou seja, tantos pontos turísticos Que poderiam ser revitalizados Em um circuito dessas nove cidades Mas eu não vejo Timidamente eu não vejo Olha, você Você Deu a O pontapé Para o que você falou anteriormente Por exemplo Uma das coisas Que eu cobraria Do nosso prefeito Walter Suma Que esperamos que ele Seja eleito aí No ano que vem Presidente do Condésbio E eu falaria Assim como hoje Nós temos um vírus Atacando toda a nossa região Não tem? Covid-19 Os secretários de segurança Das nove cidades Conversam Basicamente toda semana E fazem reuniões mensais Para quê? Para tratar Do bichinho Sim A mesma coisa O mandatário do Condé Que tem que estimular Por exemplo Que os nove secretários De turismo Por exemplo Se reúnam uma vez por mês Exatamente para Ter um banco de ideias E fazerem as coisas Olha, vamos montar isso Vamos apertar o governador Para ele nos ajudar A fazer isso Ou isso Ou isso Já é Uma Uma das coisas Que eu cobraria Do presidente do colégio Sabe o que eu percebo Heitor? Eu percebo que às vezes Não sei É meu entendimento Posso estar errado Não, não Não fala isso com o governador Não, não Deixa o governador Não, não vou nem levar isso Para o governador Pega mal Eu sinto que as pessoas Tenham receio Não Parece que o governador É uma santidade Que você não consegue Chegar a ele E mostrar a realidade Não, eu acho que A sabedoria Ontem, por exemplo Nós tivemos uma reunião Com o prefeito do Guarujá Como tivemos antes de ontem Com o prefeito de Santos Para falar exatamente Da fase amarela Da fase amarela Essas medidas E dar ideias Prefeito Poxa, seria melhor isso Seria melhor aquilo É sábio o que ouve E é sábio o que fala E a mesma coisa Como é que um governador Vai saber quais são As nossas carências Ele quer que a Baixada Santista Evolua Como evoluiu Através até de um levantamento Feito quando foi em julho Foi feita uma pesquisa Pelo governo do estado Onde a Baixada Santista Seria beneficiada Pelo que está acontecendo Que é o turismo de curta distância Hoje nós temos no estado Um turismo de curta distância Que seria isso A duas horas do local É o que as pessoas Se propõem a fazer Hoje ninguém quer pegar Um avião para ir para Recife Jericoacoara Fortaleza Ninguém mais quer Para o resto do mundo Piorou Piorou Você ficar 15 horas Dentro de um avião De máscara Deve ser terrível Mas mesmo assim Na maioria dos países Você não consegue entrar Então o que? O cara quer pegar O carro dele E falar Poxa, vamos até o Guarujá Vamos até Peruíbe Vamos até Itanhaém Vamos passar o dia Ou vamos passar dois dias lá O litoral da principal capital do Brasil É a nossa Baixada É a nossa Baixada Então nós E isso foi o que fez Com que tivéssemos um movimento Em setembro, outubro e novembro Maravilhoso De hotéis, bares, restaurantes E o comércio em geral Da Baixada São Paulo tem problemas sérios Ainda está tendo problemas sérios Comerciais e mesmo de restaurantes e bares Mas nós não Nós tivemos uma 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 benesse Como o próprio governo previu Olha, se preparem Que vai acontecer isso Aconteceu Qualquer final de semana agora É um feriado Exato E eu sempre falo Que isso é o curta distância E a gente estava se preparando Para um final de ano Fantástico Que ainda pode ser que aconteça Não estamos desmotivados não Você sabe de uma coisa? Eu fiz esse comentário Quero estar errado Heitor e amigos do Hora Geral Todas as cidades falaram Que não vai ter queima de fogos Sim, não vai ter Agora responda para mim Heitor Pode responder até Para a Câmara Você acha que o povão Não vai descer Não vai ficar na praia Na passagem do ano? Veja bem O governo não vai fazer Queimas de fogos Porque se você fizer Uma grande queima de fogos Vai atrair um grande número de pessoas Mas as pessoas físicas Vão queimar fogos Porque é Réveillon Então Isso não vai mudar Vamos ficar na praia Vamos montar a barraca Vamos levar uma bebida Para esperar passar meia noite Isso não vai mudar Vamos pular as sete ondinhas A gente sabe como que é isso Eu acredito Que seja muito mais Do que os outros anos Eu também acredito Eu Até esse começo Da segunda fase Imaginava E tinha quase certeza Que teríamos A melhor temporada De todas as épocas Heitor Mas será uma das melhores O seu sindicato Ele pega as nove cidades Pega o Vale do Ribeira também Eleitoral Pega as nove cidades Mas as quatorze Vale do Ribeira Vinte e três cidades Até registro Você está à frente Até que ano? É a eleição agora Eu completo três anos agora Em dois Vinte e vinte e um Já Três anos Muito rápido Reconstruindo o sindicato Reformulando o sindicato O sindicato hoje É uma presença Já marcante Na vida do empresário Que eu acho que é O sindicato antigamente Era uma coisa Obrigatória Você era obrigado A pagar o sindicato O sindicato era obrigado A fazer algumas coisinhas ali E acontecia isso Hoje E de alguns anos para cá O sindicato não é mais Uma coisa obrigatória Mas o sindicato É uma ferramenta perigosa Porque é quem decide A vida das empresas No quesito trabalho No quesito funcionários Tudo é decidido Num sindicato Então é importante Que as empresas Participem no sindicato Para que elas se sintam Representadas E realmente E fortalecer Digam o que elas querem Seus comentários Mas E hoje Ela presta Um serviço Muito grande Jurídico Contábil Enfim Cursos De todas as linhas Que é importante Hoje a gente forma Muitos profissionais Para ir com Assim Com um nível Muito bom Então Antes de encerrar o programa Que já está no Segundo e último bloco Eu queria fazer essa pergunta Outro dia a gente estava Com um grupo de amigos Nós fomos almoçar Numa cidade do litoral sul Em respeito a cidade Não vou falar qual é a cidade Caramba O serviço Péssimo Desculpa Porque você tem que pedir Tem que chamar o garçom Cadê o sal Vou pegar Aí um amigo nosso Na mesa falou assim Pô você tem azeite Ele pegou na mesa do lado E pôs na nossa mesa É Não vou citar a cidade Em respeito a cidade Mas eu percebo E não é 100% Mas um problema No serviço O porquê disso Não então Na verdade A baixada Sempre teve Esse déficit De serviço Por falta de cursos Por falta de preparação Na verdade Existe mão de obra boa Aqui? Existe Assim como existe em São Paulo Mas você tem que treinar Eu por exemplo No meu restaurante Praticamente Eu não pego ninguém treinado Eu prefiro treinar Então nós criamos os profissionais Ótimo E isso é importante Mas o sindicato hoje tem esse papel E é um dos papéis preponderantes do sindicato É treinar pessoas Existem cursos lá de camareira O sindicato é muito bem montado É um prédio que fica em Santos Belíssimo A sede A sede Tem estacionamento subterrário Ali tem cursos de todos os níveis Desde um curso de cozinheiro top Até um curso de bartender Cursos de práticas de higiene Que hoje mais do que nunca São fundamentais Então e tudo extremamente acessível A gente fala Ah fazer um curso de cozinheiro Vai custar 5 mil reais 10 mil reais Não É coisa de 600 reais 500 reais E qualifica o profissional E qualifica de uma forma que o coloca Numa situação boa Porque o pior é que existe emprego Existe emprego para comins hoje Existe emprego para garçons Existe emprego para copas e bartender Existe emprego para camareiras Às vezes não existem pessoas Empregos para métres Métres Aquele cara que comanda Existe E não são poucas as vagas Mas é difícil preenchê-las às vezes Heitor, eu acho tão bonito Às vezes você falta alguma coisa Eu quero alguma coisa E você olha assim Pois não senhor Sim Sabe Não, eu queria tal coisa Um minutinho só Está aqui Muito obrigado Sabe Isso é um mínimo que a gente espera E com certeza é garantia de retorno A pessoa sabe Eu vou voltar lá porque eu sou bem atendido E aí meu amigo do Hora Geral Falou Douglas, você falou com o Heitor Falou do sindicato Do Aquamundo E o restaurante O restaurante dele é um dos belos Restaurantes Entre muitos do Guarujá Que é o Rufinos Rufinos também tem Eu sei que tem gente que vem de fora Sim, sim Para saborear os pratos do Rufinos Esse é um diferencial que você cultivou Rufinos é um ícone Tem 45 anos 46 anos É um ícone de gastronomia Na cidade do Guarujá E que depois subiu a serra Hoje está instalada em São Paulo Há 28 anos já estamos em São Paulo São poucos os restaurantes Que nasceram fora de São Paulo E conseguiram se criar em São Paulo Na verdade hoje temos dois do Guarujá O Rufinos e o Dalmo Também é um outro O Dalmo é aquele ali Para aquela estrada Perto, ao lado do Rufinos Exatamente ao lado do Rufinos Também é um restaurante Que tem 40 e poucos anos Também subiu a serra Está em São Paulo ainda Até hoje E isso é bom Isso é uma coisa bacana É uma luta O Rufino Meu sócio É que nem meu pai Ele sempre foi um lutador Ele tem todas as receitas Na cabeça dele Criou tudo De uma forma Que até foi copiada Hoje existem muitos restaurantes No litoral norte Que fazem muitos dos pratos Famosos do Rufino E isso é bacana As pessoas sabem onde nasceram os pratos O bom gastrônomo sabe onde nasceram os pratos E é bacana que eles estejam espalhados por aí E lá no Rufinos Além da bela gastronomia A gente não consegue ficar lá menos de duas horas Porque a gente conversa Tem a entradinha Tem um bate-papo Tem aquela vista Isso é muito gostoso Isso também é turismo Isso é business Sim Porque são pessoas que às vezes vêm para fechar um negócio Existem vários tipos de restaurante Existe o restaurante que você vai por lazer e por boa comida Existe o restaurante que você vai para comer rapidamente Tem de todas as coisas Obrigado meu amigo Hitor Gonzales pela sua participação aqui no Hora Geral Hitor já falei para você que o Hora Geral estará sempre com as câmeras E com os microfones abertos Para que você possa divulgar as ações do seu sindicato Que é um sindicato importantíssimo Eu assim como você aposto muito nessa região Mas o diferencial passa pela exigência que você tem no dia a dia Em oferecer o melhor para quem vive aqui e para quem vem de fora Obrigado Hitor Eu que agradeço Douglas É sempre um prazer enorme mesmo E é de coração Eu te conheço há muitos e muitos anos Te conheço quando você estudava jornalismo E virou um brilhante Foi no século passado Foi no século passado E virou um brilhante jornalista Você consegue fazer esse programa Como eu disse Muito bacana de fazer Obrigado Eu gosto de programas assim de pé Aquela coisa de sentada Eu acho O bate-papo flui melhor Como se a gente estivesse ali A gente tem um público muito grande ali atrás das câmeras E essa é a ideia Não Isso é o que é importante Obrigado Conversamos com o Heitor Gonzalez Ele que é o presidente sindicato dos hotéis, bares, restaurantes similares Tem aí o Bufinos, tem o Dalmo Tem aí uma participação no Aquamundo Enfim, tudo isso Uma figura conhecidíssima, respeitadíssima E um diferencial que contribui com a nossa região Até o próximo programa Um abraço assim, ó Forte pra você Tchau, tchau Hora Geral Apoio Grupo Mendes Ajudando a construir a história da região 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 Ajudando a construção